O homicídio aconteceu por volta das 6h40 dessa noite de quarta-feira. Segundo informações, aqui em uma das ruas principais de Mangabeira, aqui conhecido Garrafão, os policiais militares foram acionados aqui para o local, que aqui estava tendo muitos disparos de arma de fogo. Foram mais de 10 disparos de arma de fogo. A informação é que seu Aldo Xavier, de 52 anos, estava sentado na porta de sua residência. Logo após, ele dá uma volta com um cachorro pelo meio da rua, que sempre ele pegava o cachorro dele, dava uma volta na calçada, na rua. Depois, ele levou o cachorro para dentro de casa, trancou o cachorro e se sentou num batente. Quando, de repente, dois homens apareceram numa moto e fizeram vários disparos. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo. Essa mesma dupla ainda achou pouco e seguiu mais na frente, apenas 20 metros, em uma residência onde tem um carrinho de lanche com várias crianças e o pai vendendo. Ele efetuou mais de cinco tiros na parede. As crianças, os adolescentes, as pessoas correram para dentro de casa, para tudo que foi canto. Graças a Deus, ali ninguém foi baleado. A vítima encontrava-se com dois disparos de arma de fogo, tá? E na área externa, próximo à vítima, foi observado também três históricos, calibre 380. Walter Paparazzo, GPS, satélite da notícia, que quando acontece, o Paparazzo aparece.